Música Alô! É isso? É isso! Eu ia falar aqui, eu ia falar, é... Alô, rapaziada, tudo bem? Aí eu tô vendo que você saiu do SBT, já do SBT interior, e aí eu falei, olha, você podia muito bem começar aqui a pitar pra gente abrir o nosso programa esportivo em homenagem a todas as mulheres que trabalham na arbitragem. Vai, então, agora sim. Ah, então tá, me adiantei. Vai lá. Pronto! Tá valendo o jogo. Obrigado, Andréa. Valeu, querida. Tudo de bom. Tá aí, gente, o nosso SBT esporte está chegando, está no mar. Tá tudo bem, Serginho? Tudo tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Enquanto sim, até domingo tudo tranquilo. Depois de domingo você não sabe. Depois de domingo eu não sei o que foi. Mário, tá tudo bem, Mário? Tudo tranquilo. Até domingo tá tudo bem. Tá tudo bem. Depois de domingo a gente vai ver o que faz. Não, domingo tem churrasco, é Páscoa. Se o São Paulo ganhar, vocês vão ter um presentão de ovo de Páscoa, hein? Ave, Mário. Rapaziada, olha, Santos e Corinthians estão se preparando pra Copa do Brasil. Resultados da Bezinha. Sabia que o Red Bull foi campeão? É! E tem muito mais pra você aqui no SBT Esporte. Venha ser o nosso Camisa 12. Eu quero você aqui. Quero a sua opinião. Pode mandar. Olha, você tem tanta coisa pra falar aqui junto com a gente, mas se quiser voltar a esse jogo que vai decidir o Campeonato Paulista entre Corinthians e São Paulo, manda ver. Manda pra cá, tá bom? Eu vou começar a falar do Santos, vocês dois em Guarudo. É, vocês vão falar, mas você começa falando do Santos. Eu vou falar do Santos. Por que que eu vou falar do Santos? A gente fala do Alvinego, que entra em campo hoje às 7h15 da noite, contra, aliás, hoje não, amanhã, contra o Vasco, na quarta fase da Copa do Brasil. Isso na vila mais famosa do mundo. Lucas Veríssimo falou um pouco sobre esse jogo e também dessas duas competições que restam pro Santos, que é o Campeonato Brasileiro, não é, meninos? E a Copa do Brasil. Vamos ver o que ele disse. Vamos fazer o nosso papel de casa, fazer o nosso trabalho, tentar sair com um resultado positivo, levar uma vantagem pra casa deles. Mas acho que acredito que não tem esse jogo em casa, jogo fora, não. Acredito que vai ser dois jogos muito bons. procurar fazer o nosso papel pra poder levar uma boa vantagem pro segundo jogo. Claro que a gente queria estar nas quatro competições e brigando pelas quatro ainda. Mas, infelizmente, as coisas não saíram conforme a gente queria. A gente trabalhou bastante, a gente focou bastante pra isso, mas não saiu como a gente queria. Agora temos duas competições, duas competições muito difíceis, que não tem jogos fáceis. Então é focar, focar 100% a cada jogo, porque praticamente cada jogo é uma final. Pois é, e olha que o Santos vai jogar amanhã contra o Vasco, o jogo é na Vila Belmiro, e depois decide lá em São Januário. Aí é que a coisa pega, né? O Santos é um time que vem tendo bons resultados, é bom futebol, mas resultados ruins, né? Isso vem acarretando em eliminações. O momento é esse, pegar o Vasco da Gama, que tá no meio de uma decisão contra o Flamengo, também, que não pode também largar muito o Campeonato Carioca, porque se levar uma goleada do Flamengo, que não é difícil acontecer, pode até piorar a situação do Vasco. A Santos perdeu o primeiro por 2 a 0. Perdeu o primeiro por 2 a 0, e a tendência é que perca o segundo também, então o Vasco tem que ser focado. E o Santos tem que manter essa pegada que vem tendo. Vem tendo, todos dizem, o melhor futebol no Brasil hoje é do Santos, então tem que refletir-se em resultado também. E eu acho que a partir de amanhã o Santos tem que realmente parar um pouquinho de tentar jogar mais, jogar um pouquinho menos e tentar pensar um pouco mais no resultado. Eu discordo só um pouquinho do Sérgio, porque assim, o Vasco, ele tá tão focado e que precisa de resultados, né? Tá começo do ano com problema de falta de fornecimento de água, salário atrasado, e tudo isso além de jogar no Engenhão por causa de desaforo, por causa do Fla-Flu, que toma conta. 10 mil só numa final, né, Marcos? É, então, enfim, o Vasco tá precisando por uma crise e precisa de renda. Então, assim, vai pra cima do Santos, sim. Ele não tem elenco pra poupar jogador tanto pra amanhã quanto pra domingo, então eu acho que o Vasco é difícil pro Santos, sim. Não vai ser fácil, não. O Santos tem uma pedreira. Eu também acho. Eu acho que ia ser um jogo muito difícil pro Santos, muito difícil. Mesmo jogando em casa, é um jogo difícil. O Vasco está quase que... está na mesma condição que o Santos. Ele sabe que depende da Copa do Brasil e ele depende de quem? Depende do campeonato brasileiro. É que a gente fica muito focado aqui em São Paulo, é que o elenco do Vasco não é ruim. Não, a defesa é muito boa. Os 2x0 de Flamengo e Vasco não condiz como é que foi o jogo. O Vasco jogou muita bola, jogou em cima do Flamengo. O elenco do Vasco é bom, cara. É que o futebol carioca, nós temos que tirar o chapéu, ele é melhor quando decidem algo. Pode ver que não fica muito no 0x0, não. Todo mundo vai pra cima. É o que não está acontecendo aqui no futebol de São Paulo. Aliás, daqui a pouco eu não vou falar sobre esse assunto, mas futebol de São Paulo você joga 4 vezes e fica no 0x0. Mas o nível do futebol do Carioca é muito rigoroso. Só que o nível é muito pequeno, né? Realmente, pros dias atuais, está terrível. Lá é briga de condomínio. É verdade. Lá é briga de condomínio, você tem razão. Bom, amanhã o timão. Agora vocês gostaram, né? Opa! Olha o sorriso. Amanhã o timão. Aí todo mundo gosta. Dois corinthianos no banco não é fácil. Amanhã faz o confronto de ida na quarta fase da Copa do Brasil. Vai acontecer às 9h30 da noite contra a Chape. Vai ser lá na Arena Condá. Então vamos ver como é que o Corinthians está se preparando pra esse jogo. O técnico Fábio Carelli está priorizando a final do Campeonato Paulista. Provavelmente a equipe que enfrentará a Chapecoense será montada com reservas. O elenco já está em Chapecó. 27 jogadores foram relacionados. As principais ausências são Danilo Avelar e Júnior Urso. Vetados. E Cássio, que foi expulso contra o Ceará. O time será definido no treino da tarde, no CT da Chapecoense. Bom, gente, e o Tribunal de Justiça Desportiva voltou atrás, remarcou o julgamento pra amanhã, às 10 da manhã. Tô falando do Cleisson, que xingou o árbitro Rafael Krauss, em um vídeo divulgado pela TV Corinthians. O Cleisson foi enquadrado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva por, abre aspas, assumir a atitude contrária à disciplina ou à moral desportiva em relação à componente de sua representação, representação adversária ou de espectador. Fecha aspas. Agora, ele deve prestar atenção para o que fala na TV do clube. Tudo isso que eu falei do artigo 258, simplesmente, vamos resumir? Xingou o árbitro. Ele xingou o árbitro. Falou, falou, chupa, Cláudio. Bom, falou isso. É mais ou menos por aí. Então, com isso, ele pode pegar um jogo, apenas, isso numa pena mínima, ou seis jogos numa máxima. E ele é reincidente em confusões extra-campo, né? Então, isso deve agravar um pouquinho esse julgamento dele. Mas, na minha opinião, o Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo nunca viu um tribunal que queria aparecer tanto. Primeiro cancela, depois volta atrás, aí o presidente do tribunal dá entrevista para esse, para aquele, ele mesmo desmente o tribunal. É uma confusão. O problema foi que a imprensa bateu muito, né? Sim, por quê? No TJD, por que não colocar o Clayson para ser julgado antes do jogo, né? E tem outra. Mas por que não fizeram isso na segunda? Então, a Corinthians pediu o efeito suspensivo. Exatamente. Expendeu o julgamento. Mas vamos combinar entre nós aqui? É muito chato, né? É muito chato. Você faz uma bobagem dessa, aí você vai ficar marcado no árbitro, né? Eu acho que o próprio Corinthians, mesmo que ele não fosse julgado, eu não colocaria ele para jogar. É porque é o árbitro no jogo, né, o Cláudio? Por mais que seja idôneo e tal. Tá, eu vou discordar de você, Mario, para dizer o seguinte. Sim. Ele é o único jogador que ainda representa um pouco de futebol dentro do Corinthians, porque sem Clayson, quem é que vai atacar dentro do Corinthians? Não, tudo bem. A bola não vai chegar no Gustavo. Mas eu discordo de você na seguinte hipótese. Na primeira chegada do Clayson, ele dá o cartão. Na outra, em qualquer reclamação, cartão, tchau, rua. Eu tenho certeza. O Corinthians vai com 10. É, mas o torcedor corinitiano tem que torcer para o Clayson não ser polido. Mas ele vai ser polido. Porque ele vai fazer falta. Vai, com certeza. Vai fazer muita falta, pode ter certeza disso. Bom, o pessoal de casa está mandando mensagem para a gente aqui no WhatsApp do Esporte, que é o nosso camisa 12. 18991437891. Vamos dar uma olhadinha aqui, galera, para a gente ver. Rogério Ricardo Moreira, alô, Catanduva. Vai, Corinthians, 2x0, só uma alegria. Não tem nem comentar, né? É contra a Chape. Aplaude, aplaude. Deve ser... Eu acredito que é para a final. Não, se for contra a Chape, não. Não, se for contra a Chape vai ser outro 0x0. Outro 0x0 também. Outro 0x0, ruim, gente. Vamos lá. Rafael Fonseca de Berigui. Alô, Rafael. Ele fez uma aposta com você, Serginho. Fez uma aposta com você. Olá, boa tarde. Só lembrando que a aposta está de pé. O tricolor ganha lá dentro, no estádio que tem um boleto gigante para pagar. Aliás, dizem que o boleto... Carnê. Dizem que o boleto que tem para pagar o estádio, o Rafael, é do tamanho realmente do futebol do Berigui. Carnê é a Bíblia. Do impressorão, né? Da arena impressora. Pois é, e aí? Está de pé a aposta? Está de pé a aposta. Está de pé a aposta? Então, sem dúvida. Para quem não pegou... Tem algumas apostas rolando. Tem algumas apostas rolando. O Serginho disse que o Corinthians vai ser o campeão. O Rafael falou que vai ser o... São Paulo. O São Paulo. Eu digo que é o São Paulo e o Barça. O Barça, o Corinthians. Tem uma cesta básica rolando aqui. Duas, né? Duas cestas básicas rolando. O Cauê é de Palestina. O Timão vai ganhar de 2x1 do São Paulo. 2x1, 2x0, sendo campeão. É o que vocês querem. Cauê, sinto muito. Não vai ser? Não, 2x0 jamais. Não, se ganhar de não, jamais. Não vai ser 2x1. São Paulo não faz gols. Se fizer dois gols, o cara iria dar bronca no vexário. O que é isso? É, mas também não vai para golear desse jeito. Cabeça e bate-rebate. Alexandro. Está Alexandro aqui, mas pode ser Alexandre. Rodrigues é de Parapuã. Na torcida pelo Santos amanhã contra o Vasco. Aí, garoto! É isso aí. Olha só. Família toda. É o Cuca. Olha como é que é de geração para geração. É o Cuca que está vendo o jogo ali. O pai, o filho e o neto. Ah, que é isso, rapaz. Você viu que a família paulista, a família brasileira, torce para o Santos, o seu Timócolume. Quem? A família. Que família? A família brasileira. A única família. A única família. A única família brasileira. Vamos para o intervalo? Vamos para o intervalo. Vocês tomaram que hoje vocês estão meio assustados aqui no programa. Acho que está chegando a final e vocês ficaram assim meio... Mas depois do intervalo a gente volta. Tranquilo. Fechou. Você viu aí, daqui a pouquinho tem o SBT e você com a nossa Mira Filizola. Um programa maravilhoso depois do SBT Esporte. Mas deixa eu dar um recado aqui da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Nova Alta Paulista. Que está completando 40 anos e tem um recado especial para você que de repente está aí construindo, reformando a sua casa ou seu salão comercial. Gente, é muito importante ter um profissional credenciado do CREA para acompanhar a sua obra. Ele tem que estar registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, que é o CREA. Além disso, você deve exigir sempre a anotação de responsabilidade técnica, AART. Se tiver dúvidas, acesse o portal do CREA. www.creasp.org.br Profissional especialista é sinônimo de segurança para a sua obra e muita tranquilidade para você. Olha, vem para cá que essa semana você pode ganhar uma camiseta e um cachecol do seu clube do coração. Sabe o que você deve fazer? Você tem que mandar um vídeo narrando um gol. Vocês vão ter que encarnar aí um narrador esportivo. Olha só, manda para a gente o nosso SBT Zap, que está aparecendo aí na sua tela. Olha os meninos com cachecol, rapaz. Olha só, como é que você está se sentindo com o cachecol do São Paulo Futebol Clube, Mário Brós? Pesado esse cachecol aqui, hein? Tem muito título aqui, rapaz. Tem título, mas tem mesmo. Tem muito título. Tem muito título. E você, Rundiano? Isso aqui chega a ser... Deixa mais bonito até, né? Deixa até mais bonito. Esse aqui é do Santos, olha, que eu estou mostrando aqui para a rapaziada. Esse aqui é do Santos. Santos Futebol Clube. Está aqui o do Santos. Aí o torcedor do Palmeiras fala, mas não tem um cachecol do Palmeiras? Tem também. Bonito aqui, verdão. Eu já estou com o do São Paulo, Tio Hernandes. Dá aí, já que joga aqui que a gente já... Joga aí. Faz um baralho. Joga do Palmeiras. Vamos mostrar aqui. Segura. Enquanto isso, eu mostro a camiseta linda aqui. Camiseta bonita essa. Também pode ser sua. Olha a camiseta. Estamos mostrando. Ela pode ser sua. Está vendo? Deixa eu agradecer os nossos patrocinadores aqui. A Vestiário Company, que está dando essa camiseta linda. E a Cachecol Mania, que está dando esse cachecol. Você pode escolher quem ganhar. Evidente, vai escolher o cachecol do seu Clube do Coração. Está tudo certo? Bacana? Então, ótimo. Nós vamos agora para um debate da segunda divisão. Vamos lá, meninos. Vamos lá. Pode ficar com a Cachecol aí. Não tem problema nenhum. Cascar frio aqui no estúdio. Pois é. Não é de vocês. Isso é para o nosso camisa 12. Mas vamos ver aqui como é que está a segundona. Ou a quarta divisão. Tem muita gente que fala quarta divisão. Os resultados do final de semana. Olha, o grupo 1. Bandeirante 0. Uuuh, rapaz. O nosso beck perdeu. Bandeirante 0. Oswaldo Cruz 1. O time da Maíta. É. O time do Oswaldo Cruz. O Tupan ganhou do América de Rio Preto. Olha lá. 1 a 0. Fernandópolis. Que goleada. Ô, nem girou. Cadê o nem girou? 3 a 0. 3 a 0 do Andradina. O Fernandópolis acabou ganhando por 3 a 0. Segunda vitória do FFC. Segunda vitória já, né? Segunda vitória. Está indo bem o FFC. Fora. Legal, né? Catanduva. Ué, não estou entendendo. Agora Catanduva. Tem dois times. Tem dois times lá. É verdade. Catanduva. Nós falamos da Catanduva. E a Bruxa. Agora tem o Grêmio Catanduvense de futebol que empatou com a Francana em 0 a 0. E tem o Inter de Bebedouro. 3 a 2 em cima da Matonense. Isso no grupo 2. Vamos lá? Grupo 3. União Barbarense 1. Rio Branco 4. Olha só Rio Branco, que já foi na primeira divisão. Está lá disputando. Que coisa, né? Que coisa. Barbarense também. Um número jogador. Futebol tem essa loucura, né? Uma hora você está lá em cima da tabela e de repente embaixo. Brasiles 0, Independente 0. Jaguariúna 1, Itapirense 1. Esse é o grupo 3. E tem o grupo 4 também, não tem? Grupo 4. Vossen. Você sabe o que significa Vossen? Não. Vou fazer um desafio para vocês dois aí, não. Vossen. Dou uma chance aqui. Vossen 1, Marília 3. Marília ganhou no Vossen. Vila Operária, Clube Esportivo. E aí eu estou esquecendo aqui o M. O M. Vila Operária, Clube Esportivo. E aí eu não sei o M, mas é por aí. Vossen 1, Marília 3. É no Esporte 0, Assisense 2 e Tararé 5, Santa Cruzense 0. Que derrota da Santa Cruzense. Santa Cruzense. Meu Deus do céu. Está ao lado do Tararé. Está aí os resultados que a gente acompanha. Boas recordações que você tem de Santa Cruz também. Santa Cruz e o Rio Padre. Isso é complicado. Grupo 5. Grupo 5. Atlético de Mogi 1, São José 1. Paulista 3, Mantiqueira 1. Josseense 1. Atlético de Mogi também 1. Você vê como que o futebol está muito pobre, né? Pode continuar, Hernandes. Só para terminar. Grupo 6, União Suzano 2, Flamengo 0. Mauá 2, Jabaquara 1. Guarulho 0. Mauáense 1. Está fechado? Você vê como o futebol é. Os presidentes de federações sendo presos, acusados de corrupção, desvio de dinheiro. Agora o ex-presidente da CBF, o Zé Maria Bandido Marim, foi preso, condenado. Achou 64 milhões de reais na conta dele. E o Vossen, Marília, esses times aí que sempre estiveram na primeira divisão, cada vez mais se empobrecendo, mas tentando levar alegria para o time da cidade. E não tem dinheiro, né? E o dinheiro está onde? É complicado. É complicado. Os dirigentes acabaram matando o futebol do interior. Por isso que a gente vive nessa pendura aí com esses clubes que fazem de tudo para tentar chegar lá. Só falei Vila Operário Clube Esportivo Mariano. Mariano. O M é de Mariano. Então está aí para... Eu já fiz muitos jogos lá em Assis. Aliás, sempre teve um bom time, viu? Sim, o Vossen. Sim, o Vossen. E o Vossen, complicava aqui o jogo para a Praia. E o Vossen, 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 o Vossen. Como o Alba Lundi fazia e tal. Esclavação. Esclavação. O Red Bull não merecia ser campeão. Na primeira fase foi uma boa campanha, mas eu vi um crescimento da Ponte Preta ao longo dessa primeira fase para cá muito grande. O time melhorou bastante. Então eu vou contar para vocês dois. O Red Bull conquistou o título do troféu do interior. Eles derrotaram uma Ponte Preta nos pênaltis. Vocês estão vendo os lances aí. Após empate no tempo normal. Ficou no 0x0. Ítalo iniciou a cobrança e abriu para cá para o Red Bull. Na sequência, o Tales jogou para fora. O Everton parou em Ivan. Júlio César pegou as cobranças de Diego Renan e Luiz Ricardo. Léo Ortiz e Osman adotaram para o clube, que irá se mudar para a Bragança Paulista. Todo mundo está sabendo. O único gol da Ponte foi de Matheus Oliveira. Com o resultado, o Red Bull Brasil garantiu, além da taça, a premiação de R$ 365 mil. Além de carimbar a vaga na Copa do Brasil 2020. Resta saber o que vai acontecer com as vagas do Paulistão e da Copa do Brasil. O Red Bull ainda não definiu se ele vai continuar nas duas competições. Só isso que, mais ontem, no 0x0, 3x1 para o Red Bull nos pênaltis. E é o que eu dizia, a Ponte Preta até deu uma melhorada nesse final de competição, quando não se classificou a primeira fase. E ontem vinha jogando bem até. Eu podia acompanhar uma parte desse jogo, vinha jogando bem. Mas aí o jogador lá, não lembro o nome, foi expulso por xingar o árbitro. E aí complicou todinho o sistema da Ponte Preta. A Ponte Preta teve que jogar todo o segundo tempo com a menos. E mesmo assim, deu trabalho ao Red Bull, que deu uma quedinha nesse final, nessa transição para a Bragança, nessa mudança. Deu uma quedinha. Acabou a gasolina do Red Bull. Eu assisti o jogo também. A gasolina foi acabando. Você vê que os caras... Quando a Ponte Preta teve jogador expulso, o Red Bull abafou. Só que aí a gasolina foi acabando. Os caras... Acabou o jogo, pelo amor de Deus. Acaba o jogo. Por isso que eu falo para você. Agora eu vou responder para você, Mário. Equipe de futebol, quando ela está bem preparada, ela tem que ser total flex. Porque se acabar a gasolina, ela vai para o diesel, ela vai para o álcool. É verdade. Boa. Ela vai para o outro combustível, mas o outro acabou realmente. E isso fez a derrota. Mas o Red Bull merecia ser campeão. Sim, por tudo que fez. Por tudo que fez. Primeira parte. Em geral. E um destaque para o Júlio César, que é o goleiro, que era goleiro do Corinthians, o Júlio César. Campeão brasileiro. Campeão brasileiro. O Júlio César que passou pelo Náutico, passou para outros clubes do Nordeste, e agora está tentando a redenção aqui em São Paulo pelo Red Bull. E vai ser o goleiro lá do Red Bull Bragança. Exatamente. E que é um bom goleiro, né? Diga-se de passagem, um bom goleiro. Para esse destaque. É. Não. Muito bom goleiro. Eu boto fé nele. O Júlio César é um grande goleiro. Bom, vocês comentaram, mas vamos falar aqui oficialmente uma ótima notícia para os brasileiros, até que enfim justiça foi feita. Não aqui. Lá fora. O Comitê de Ética da FIFA anunciou o banimento do futebol do ex-presidente da CBF, José Maria Marim. O dirigente foi punido pela entidade por ter participado de casos de suborno, corrupção durante o período de 2012 a 2015. Fora o afastamento, o Marim vai ter que pagar uma multa de um milhão de francos suíços. É que vale mais ou menos aí 3 milhões e 800 mil reais. Aqui entre nós é pouco. Pouco. Por tudo que ele levou é muito pouco, né? Mas está banido do futebol. Quem sabe assim a gente vai moralizando. Graças a Deus. E a gente não vê os clubes disputando uma quarta divisão como eles estão disputando, né? Com tanta vontade, com tanta dedicação, mas sem dinheiro. Isso é que é complicado. Graças a Deus. Foi tarde. Existem bandidos que usam perfumes caros, roupas caras, carros caros. E esse tipo de gente aí, José Maria Marim, um dos maiores bandidos do futebol brasileiro. Pelo menos um. Graças a Deus, menos um. Foi embora. Foi embora. Se fossem algumas décadas atrás, também não aconteceria nada. Pode tirar. Tira a imagem do Marim. Já deu. Já deu. Vamos falar do SBT Zap aqui. Vai. Bora. Vamos lá pelo Whats. Rapidinho. Luiz Bitecourt de Arasatuba. Oh, Luiz. Grande Luiz. Salve, pessoal fera do SBT Esporte. Quem nunca xingou um hábito que atira a primeira pedra. Luizão. Eu vou dar a mão para o batório. Eu xinguei, rapaz. Peguei, acho que, três jogos e gancho. Xiguei. Cara, falei, vai ser uma pita nenhuma. Falei mesmo. Tá certo. Peguei três jogos agora. É, tá certo. Disciplinar. Não devia ter feito. Eu também já fui expulso. Você também já foi expulso. Já fui expulso. Ah, você também. Pegava as minhas bolinhas lá e jogou. Eu não era expulso nem por causa de falta. Era por xingar do cara. Verdade. A Kelly de Arasatuba. Ô, Mário, você já é bonito. Você já é bonito com esse cachecol. Tá uma graça. Não. Ô, Kelly, peraí. Que beleza, hein? Pega leve. Pega leve. Obrigado, Kelly. Eu acredito que ela é São Paulina. Ela tá vendo você, cachecol de São Paulo. Se entusiasmou, né? É isso. As redes sociais vão ficar cheias dessa imagem. Olha só. Obrigado, Kelly. Chupa, Rafael Claus. O Beleza é de Bilac. Ô, Beleza. Como é que o vibe? Com o nome desse, hein? Alô, Hernandes. Programa Tatérs. Obrigado, Beleza. Você é o cara. Beleza é de Bilac. Ah, Beleza é de Bilac. Salvo algum engano, nós já fizemos uma matéria com o Beleza, viu? Eu não sei se é o mesmo, mas... O que tá atrás dele ali? Não é o Serjão, não? Que jogou no Santos? O goleiro. Parece que é o Sérgio que tá pescando. Ah, o Serjão. Grande goleiro, rapaz. Eu entrevistei muitas vezes o Sérgio. Eu acredito que seja ele. Foi da Seleção Brasileira, tá bem, o Serjão? Foi um dos maiores goleiros que eu ouvi jogar. Foi um baita do goleiro. Jogou no Santos, né? Vambora, vamos juntar. Vamos juntar as coisas aqui. Vambora, vambora, vambora. Como sempre, a Kevap tá hoje em cerramento. Você tá de árbitro hoje? Você que tá de árbitro hoje. Ah, eu tô de árbitro? É, a gente xinga. Você também tá de bolinha? A gente só xinga. Termina o nosso SBT Esporte por aqui. Você fica agora com a Mira Filizola e o SBT Você. Eu e esses dois, nós vamos embora. Vamos levar o Cachecó, que não é nosso, gente. Vamos pegar tudo. Pode ficar aqui pegando. Ajuda eu aqui. Vai ajudar o senhor. Isso, vamos levar. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri